Histórias dos Violões na Velha São Paulo com Flávia Prando O podcast História dos Violões na Velha São Paulo apresenta as músicas gravadas no álbum Violões da Velha São Paulo fruto da pesquisa de doutorado de Flávia Prando defendida na Escola de Comunicações e Artes da USP sobre orientação de Flávia Camargo Tone. Na pesquisa, Prando trouxe à tona a história da música para violão na São Paulo do final do século XIX e início do XX período anterior à formação do circuito de partituras para o violão o que significa que muitas das obras do disco foram resgatadas de manuscritos ou arranjadas a partir de versões para piano Cada música ganha um episódio e nessa primeira temporada são 13 capítulos que trazem a história do compositor, da obra e do contexto sociocultural da cidade Tudo isso para enriquecer a audição das gravações e divulgar a trajetória dos artistas e da cidade sob um ponto de vista musical Assim, escutamos um pouco da história do violão brasileiro e das valsas, mazurcas, gavotas e choros cultivados no país Olá, sejam muito bem-vindos No episódio de hoje nós vamos falar sobre a valsa Panambi de Antônio Stanislau do Amaral Antônio era botânico filho de José Stanislau do Amaral um rico fazendeiro paulista conhecido como O Milionário dono de mais de 20 fazendas no interior do estado de São Paulo Entre tantas outras atividades Antônio e seu irmão José foram proprietários do Teatro São José até 1920 onde hoje fica o Shopping Light localizado no viaduto do Chá no centro da capital paulista A Light & Power acaba de adquirir o Teatro São José de propriedade dos doutores Antônio e José Stanislau do Amaral pela quantia de 1.300 contos A Light & Power não pretende explorar o Teatro São José mas sim transferir para ali os seus escritórios Para este fim, esta antiga casa de espetáculo passará por grandes obras de adaptação Partes do antigo teatro foram aproveitadas na construção da Vila Itororó que fica na região da Bela Vista, também na capital paulista É possível ver hoje estátuas, adornos e colunas do Teatro São José na vila que foi inaugurada em 1922 José, o irmão de Antônio teve como filha a célebre pintora Tarsila do Amaral e Antônio e José eram tios de Mário Amaral o compositor tratado no episódio número 5 do nosso podcast Esses personagens posicionam o violão no seio da modernidade paulistana e permitem o rastreamento de uma rede de sociabilidades ligada à elite cafeira Impressões de um conto de Alberto Baltar O autor tratado no episódio 4 foi dedicada a Antônio Stanislau do Amaral A peça foi executada pelo Paraguai Augustin Barros em 1917 na capital paulista A Valsa Panambi recebeu um arranjo de Aristodemo Pistorese violonista que inaugurou os concertos de violão nas rádios paulistanas em 1925 Aristodemo foi discípulo de Josefina Robledo e filho do construtor de violões pioneiro na cidade Francisco Pistorese Aristodemo teve destaque na década de 1920 e mereceu um verbete no famoso dicionário de violonistas do argentino Domingo Prá que o definiu como um violonista que possuiu uma cultura musical embasada como poucos cultores do nosso instrumento naquele país Assim, revela-se um circuito de relações entre os violonistas e as figuras da elite local diversificando a narrativa que confinou o instrumento às classes menos privilegiadas possibilitando um alargamento da nossa visão sobre as práticas que envolveram o instrumento na sociedade paulista do período Panambi é uma composição inspirada, melodiosa e ritmada bem ao gosto das valsas de salão do período Ela foi impressa em edição particular de autor provavelmente na década de 1920 sendo anterior ao estabelecimento do circuito de partituras para violão na cidade Ela apresenta três partes sendo a primeira em Lá menor a segunda em Dó maior já o trio, terceira parte está na tonalidade de Lá maior apresentando as melodias nos baixos respondidas por tercinas que remetem às alegres valsas e poucas apresentadas nos cafés e circos do período Panambi, valsa de Antônio Stanislau da Amaral com arranjo de Aristodemo Pistoresse Muito obrigada e até o próximo episódio Flávia Prando é doutora e mestre em música pela ECA USP e bacharel em música pela UNESP Trabalha como pesquisadora do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo e atua como regente convidada da Camerata de Violões Infanto Juvenil do Projeto Guri Santa Marcelina Sua pesquisa de doutorado O Mundo do Violão em São Paulo Processos de Consolidação do Circuito do Instrumento na Cidade recebeu a primeira menção honrosa no Prêmio Silvio Romero 2021 do IFAM e deu origem ao álbum que gerou essa série de podcasts Ouça as peças do álbum Violões na Velha São Paulo no canal do Spotify da Flávia Prando e até a próxima Obrigado.